Última meia, última lagra, como nada do mundo... Segue-me! Linguinho! Que a hora não apagou o bebê! É muito baixo, não é? Ele toca para ele! Deixou-lá de cá, meu irmão! Pai não gosta de cá, uma bomba do racista! Ai, agora põe aí! Eu gosto de uma viola! Canta lá um canto e condições! A tua maneira! Não precisas de cantar rápido! É a tua maneira! É melhor tu és o que és! Ah, o que me dá aquele canto que vai estar vindo? É o que me dá! É o que me dá! É a minha casa! Que pelos cantos de o meu pai andava... Eu não entendia... O que se passava! Que pelos cantos de o meu pai chorava... A noite a cair, os pássaros cantavam, o seu dedão invadir, a hora que eu chorava. E eu já que sou para lá e tento esconder as minhas lágrimas. Eu não tinha dois filhos presos, sem terem culpa de nada. Estás muito forte isto. Escutei o que eu vou falar, ninguém conhece melhor do que eu. Pode-me, pai, cargar os filhos, não existe pai como o meu. Guardei as palavras que eu vou cantar e... Fala, meu Deus. A valor aquilo que tu tens, quem amas amanhã podes amar. Tu vais jurar sozinho, sem ninguém, se alguém da tua família te ofender. Amém! Onde que és a te contatar, só fixas. É porque os anos vão passando e os tempos da volta só ficam a esperar. Amém! Olha! Olha! Foi! Oh, é, oh! Olha! Amém. Ai, tempo, volta para trás, porque o tempo que tu és Não me vai chegar, que vai chegar, para me habituar Oh meu amor, oh meu amor, ai por favor, enorme, eu adoriz Ai, se tu me faltas, ai, eu mirei-lo, ai, eu lhe quero O.O.T.B.T. Hoé, hoé, hoé. Joneco. Ui, 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 ui. O dia que chegar eu estou moeu, ui, 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 ui. Amém!